Sabe como eu me sinto, sabe como eu me sinto, Novo para mim, o novo ti, novo na vida, Eu me sinto bem, se sinta bem também, eu me sinto bem. Deixe esfumar, sabe como eu me sinto Eu tô redorando, sabe como eu me sinto Florecer as árvores, sabe como eu me sinto Na nova manhã, no novo dia, na nova vida Pra que eu me sinto muito bem Eu me sinto bem Me melhora o sol, sente o que está sentindo Borulitas cantando, será que sabe do que eu sinto A liberdade é minha, e eu sei como eu me sinto Na nova manhã, no novo dia, na nova vida Eu me sinto muito bem Eu me sinto muito bem